Vamos lá. Olá, tudo certo por aí? Mais uma vez organizando essa tela aqui. Só diminuir a fonte. Não sei porquê, não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu atualizar aqui. Tudo bem com vocês? Boa noite. Deixa eu só ajustar a tela aqui, porque fica mais fácil de eu ver e falar com vocês antes da gente começar. Deixa eu tentar diminuir aqui. Agora acho que está tudo certo. Vamos começar, então. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser muito especial, porque eu vou falar diretamente com os meus colegas, professores de inglês. Mais especificamente, os professores de inglês da educação básica nas redes públicas de ensino. Por conta de uma oportunidade que foi divulgada pela Fulbright na última semana, que é o programa de aperfeiçoamento para professores de inglês. Então, vou esperar mais um tempinho só para todo mundo chegar, para ninguém perder nenhuma informação. Agora são sete e dois, eu vou esperar até sete e cinco, para ver se mais alguém chega. Se você estiver assistindo a gravação, depois dá uma adiantada aí para você já pegar a live desde o início, pegar todas as informações. E para quem já está aqui, aproveita esse tempinho aí para buscar um papel, uma caneta e para anotar todas as informações que forem necessárias. Porque eu vou falar sobre o PDPI com vocês, o edital, o TOEFL. Então, eu vou trazer todas as informações para que eu possa ajudar da melhor forma possível, tá bom? Inclusive, se você não é professor de inglês, ou às vezes é, e tem colegas professores na rede básica, na rede pública de ensino, já encaminha aí o link dessa live para que a gente possa auxiliar esses professores. No total, vão ser até 270 bolsas, 270 professores da educação básica contemplados. E a gente sabe que isso é muito importante para a nossa educação. Então, já compartilha aí com algum professor que você conhece e que pode se interessar e querer participar desse edital, tá bom? Vamos só esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou bebendo água. Graças a Deus o tempo está mais fresco, porque estava impossível. Agora melhorou um pouquinho, né? Até ver aqui, ó, com a previsão. Então, compartilhando uma tela aqui com vocês, eu vou deixar aqui até o site aberto, o site da Fulbright, e vou mandar, vou mandar aqui no chat também o link. Para quem ainda não acessou a notícia, não acessou o edital, eu mandei o link aí no chat para vocês não perderem essas informações, tá bom? Então, seguinte, vamos começar aqui então, entendendo melhor que oportunidade é essa. Por que eu estou falando de TOEFL ITP para professores? Geralmente eu falo mais com doutorandos e etc, mas a gente sabe que anualmente a Fulbright divulga essa oportunidade de especialização para professores de inglês da educação básica, que é o programa que eles chamam de PDPI. Programa, deixa eu ver aqui a sigla certinha, Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Inglês. Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Inglês. Esse programa, como que ele funciona? Ele seleciona professores da rede pública de ensino para enviar para os Estados Unidos, para passarem ali seis meses em uma universidade nos Estados Unidos, fazendo um curso intensivo ali de aprimoramento em inglês. Então, você fica ali nos Estados Unidos, em uma universidade, por seis semanas, aprimorando todo o seu conhecimento de inglês para voltar para o Brasil ainda melhor, para poder contribuir ainda mais nas nossas escolas públicas. Então, essa é uma oportunidade imperdível. Como eu disse a vocês, nesse edital vão ser até 270 bolsas distribuídas para todo o Brasil. Então, a gente sabe que, geralmente, o número de professores de inglês dentro de escolas públicas costuma ser um pouco restrito. Então, tem bastante bolsa. E se você é professor ou conhece algum professor, vale a pena aproveitar essa oportunidade, tá bom? Eu vou ficar aqui de olho nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para mandar suas dúvidas, perguntas, comentários e etc., porque eu vou estar acompanhando aqui, tá bom? Então, eu mandei aí para vocês no chat o link dessa notícia. Aqui você encontra todas as informações, edital, anexo, depoimento de bolsistas, então, de professores que já foram para esse programa e etc. Então, todas as informações estão aqui no site. Então, antes de falar especificamente por que o TOEFL ITP é importante para esse processo seletivo, eu queria falar para vocês um pouquinho dos benefícios. Então, vocês conseguem aí essa bolsa para passar seis meses em uma universidade no exterior e vocês vão ter todos esses benefícios. Então, passagem aérea internacional de ida e volta, ajuda de custo, reembolso da taxa de solicitação de visto, deslocamento nos Estados Unidos, alojamento, seguro e saúde, alimentação, taxa escolar, material didático, passagem aérea nacional também e hospedagem, porque antes de partir para os Estados Unidos, a gente tem um encontro de pré-partida, um encontro de orientação pré-partida. Então, tudo isso é pago. A gente está falando, de fato, de uma oportunidade com 100% dos custos pagos, fora a ajuda de custo ali de 700 dólares, tá bem? E aí, por que eu estou fazendo essa live aqui hoje? Porque quando a gente vai ver ali os requisitos para poder participar do programa, um desses requisitos, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, é realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa TOEFL ITP conforme edital do programa. E aí, às vezes, a gente pode ficar pensando assim, ah, Gabi, mas eu já fiz uma outra prova que não é o TOEFL ITP, eu já tenho uma certificação de proficiência em língua inglesa, eu já fiz talvez o TOEFL IBT, eu já fiz o IELTS, enfim, uma outra prova de proficiência. Eu posso utilizar essa prova de proficiência para provar esse requisito? E a resposta é não. Se a gente pegar o edital, aqui na própria página vocês têm acesso ao edital, se quiserem depois eu posso compartilhar também, porém, eles deixam muito claro no edital que o TOEFL ITP é o único exame de proficiência aceito para o programa. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês, que eu acho que vai ser interessante, ó. Deixa eu compartilhar aqui o PDF com vocês. Deixa eu ver se eu compartilhei o certo. Vocês estão vendo o edital aí na tela? Creio que sim, né? Então, aqui eles deixam bem claro, ó. O teste de proficiência em língua inglesa TOEFL ITP é o único aceito para o programa. Então, se você já fez alguma outra prova, TOEFL ITP, alguma outra certificação de proficiência em língua inglesa, ela não vai ser válida neste edital. Então, TOEFL ITP é o único aceito para o programa, sendo obrigatória a sua realização por todos que tiverem sua candidatura validada. E cada candidato só poderia realizar o teste uma única vez. Por que eles mencionam isso aqui de poder realizar o teste apenas uma única vez? Porque a própria Fulbright, ela disponibiliza a aplicação do teste para esses professores que têm a candidatura validada de forma gratuita. Então, atualmente, nós estamos em novembro de 2023, o exame custa R$ 629,20. É o preço padronizado, tá, pessoal? Porém, a Fulbright, ela oferece essa prova de forma gratuita para todos esses professores que tiverem a candidatura validada. Por isso que eles deixam bem claro aqui que cada candidato só poderá realizar o teste uma única vez. E aí, a gente já começa a pensar algumas coisas, né? A primeira delas é a importância da preparação. Você está tendo a oportunidade de realizar uma prova que é cara, é uma prova internacionalmente aceita, e você tem a oportunidade de realizar de forma gratuita. Além disso, você só vai ter uma chance para realizar a sua prova. E o score que você atingir, a pontuação que você atingir nessa única chance ali, nessa única oportunidade, é o que vai ser válido no processo seletivo. E aí, eu até anotei aqui, mais um trecho, até grifei aqui, que a nota do teste de proficiência tem caráter classificatório e servirá de critério para os organizadores definirem em qual modalidade de curso o candidato será incluído. Então, existem duas modalidades de curso. Eu já vou falar isso aqui com vocês, mas basicamente, essa nota, o score que você atingir, vai ter caráter classificatório. Ou seja, a sua nota, o score que você tira, ele é muito importante, porque ali, durante o edital, você pode sair na frente de outros professores. Afinal de contas, a gente está competindo por uma oportunidade. Isso não necessariamente significa que você é um professor melhor e etc. Mas, para o edital, isso vai te posicionar ali melhor, né? Em relação a outros candidatos, dependendo do score que você atingir, tá bom? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário, porque sem querer eu fechei aqui a página que eu estava vendo vocês. Pronto, agora eu voltei aqui. Se tiverem comentários, podem ir mandando aí, tá bom? E aí, antes da gente entender melhor o que é o TOFITP e etc, a gente já entendeu que vocês vão precisar realizar essa prova, que é uma prova internacionalmente aceita e etc. E essa prova, eu vou até fazer um rascunho aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. O TOFITP, por que ele tem caráter classificatório? Porque ele não é uma prova de aprovação ou reprovação. O que isso significa? Em teoria, todos os professores que realizarem essa prova serão aprovados. O objetivo da prova, na verdade, é indicar o seu nível de proficiência em inglês. E aí, quando a gente fala de nível, essa prova vai classificar você em um dos seguintes níveis. A gente tem o A2, que seria o básico. A gente tem o B1, que seria o nosso intermediário. Depois, o B2, intermediário, avançado. E aí, a gente tem o C1, que seria o avançado e etc. No CFR, que é o quadro de referência de línguas, nós ainda temos dois outros níveis, que seria o A1, o iniciante, e o C2, o proficiente. Só que o TOEFL ATP, ele não avalia esses dois extremos, né? Quem está literalmente começando e quem já chegou ali no fim, digamos assim, da trajetória de aprendizagem de inglês. Então, eles vão avaliar esses quatro níveis. Básico, intermediário, intermediário, avançado e avançado. Para cada um desses níveis, você tem aí uma faixa de nota. Então, o nível básico, por exemplo, ele começa aqui no 337 e vai até o 459. Depois, o intermediário, ele vai de 460 até o 542. O intermediário avançado começa no 543. Então, dentro de um mesmo nível, você pode atingir scores diferentes, tá bom? Por que eu estou fazendo essa explicação, trazendo essa explicação para vocês em relação ao nível de inglês? Eles deixam claro ali no edital que somente serão classificados, eu vou até copiar aqui para vocês exatamente como eles colocaram lá. Vou colocar aqui de cor diferente. Olha só. Somente serão classificados para concorrer às vagas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 450 e inferior a 550 pontos no TOEFL ITP. Esse é um dos poucos editais de bolsa de estudo que limitam aí a pontuação máxima. Geralmente, os editais, eles trazem uma pontuação mínima. Então, mínimo 540, 450 e etc. Esse é o único edital que limita essa pontuação máxima. Por quê? Eles estão oferecendo duas modalidades de curso. A gente tem aprimoramento em inglês intermediário 2, aprimoramento em inglês intermediário 1. O que isso significa? A nota que eles estão exigindo, o score que eles estão exigindo é entre 450 e 550. Se a gente pega aqui a nossa tabela de notas, o 450 é aquele teacher que está saindo do nível básico para o intermediário e um teacher que pontua 550 é o teacher que está saindo do nível intermediário e indo para o avançado. Ou seja, o foco deles, de fato, é trazer aprimoramento em inglês para professores de nível intermediário. Então, eles estão limitando aí essa pontuação ao nível intermediário. E aí, eles deixam muito claro também no edital. Depois, vocês podem acessar direitinho o edital e etc. Mas, eles deixam claro também que os candidatos... Deixa eu apagar e colocar aqui para vocês. Vai ficar mais fácil. Deixa eu só copiar aqui. Opa! Cadê ele? Vou colocar em preto aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Olha só. Os candidatos que obtiverem pontuação superior a 549 não são elegíveis para esta edição do programa. Por quê? A partir de 549, você já está ali dentro do intermediário caminhando para o avançado. É um intermediário avançado. E não é o objetivo deles. O foco deles, de fato, é o intermediário. Então, infelizmente, apesar de a oportunidade do programa ser muito boa, se a gente tem um nível de inglês um pouco mais alto, a gente não pode participar. Porque, de fato, a oportunidade é de aprimoramento para os teachers da rede pública de ensino que estão aí no nível intermediário de inglês. De preferência, o intermediário mesmo, o B1, e não o intermediário avançado. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida até aqui, podem ir comentando. E aí, se não tiverem, eu vou falar um pouquinho mais sobre o TOEFL ITP com vocês. Tá bom? Para quem não conhece a prova, eu vou dar uma breve explicada mais ou menos como funciona, o que vocês precisam fazer e trazer algumas dicas também para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Apagando aqui... Deixa eu parar de compartilhar. A primeira informação que vocês precisam saber em relação ao TOEFL ITP, eu já comentei aqui, mas eu acho que é importante reforçar, é em relação à questão da aprovação ou reprovação. Muitas pessoas dizem por aí que passaram ou não passaram no TOEFL ITP. Em teoria, não existe muito essa questão de passar ou passar, porque o objetivo da prova, diferente dos exames de Cambridge, em que você é, de fato, aprovado ou reprovado em um nível específico, a prova do TOEFL ITP, ela vai funcionar como um nivelamento para indicar qual é o seu nível atual de inglês, considerando, e aí guardem essa informação aqui, que vai ser importante para vocês, considerando um conteúdo 100% acadêmico. Por que eles escolheram para esse edital uma prova de inglês com conteúdo 100% acadêmico? Porque eles estão mandando teachers para universidades no exterior e eles minimamente precisam garantir que você tem condições de frequentar essa universidade no exterior, de assistir aulas em inglês, assistir palestras em inglês, se comunicar ali e compreender os seus professores, os seus colegas e etc. Então, a prova do TOEFL ITP, além de não reprovar ninguém, ela apenas classifica o seu nível de inglês, uma segunda curiosidade, um segundo diferencial, é que ela é uma prova de inglês com conteúdo 100% acadêmico. O que isso significa na prática, pessoal? Todo o conteúdo da prova, desde os áudios até os textos, de alguma forma, eles vão simular a realidade de um aluno estudando em uma universidade no exterior. Então, a gente recebe, por exemplo, áudios simulando trechos de palestras em inglês. Porque se eu estou em uma universidade no exterior, certamente, uma hora ou outra, eu vou participar de algum evento e assistir a uma palestra em inglês. Nós temos, por exemplo, na sessão de reading, textos retirados de artigos em inglês, de temas relacionados à ciência e etc. Porque se eu estou estudando em uma universidade no exterior, acredita-se que eu vou precisar ter contato com esses tipos de texto. Então, toda prova, de alguma forma, em cada uma das sessões e conteúdos, ela tenta simular o mais próximo possível as tarefas que você vai ter ali que desempenhar em um contexto acadêmico, tá bom? E quando a gente fala acadêmico, muitas vezes a gente foca muito na sala de aula em si, no científico e etc. Mas o acadêmico, para eles, no TOFITP, é absolutamente tudo o que envolve a realidade de um aluno no exterior. Desde a tarefa de fazer uma compra no mercado, de frequentar um refeitório, de pegar um livro emprestado, tudo isso, de alguma forma, pode aparecer na prova. Desde as situações do dia a dia ali, fora da sala de aula, até as situações, de fato, de eventos, a aula e etc. Tá bom? Outra curiosidade em relação ao TOFITP é a validade. Muitos de vocês podem já ter feito TOFITP alguma vez na vida, mas é uma prova que tem validade de apenas dois anos. Por que que essa prova tem uma validade de dois anos? O seu resultado ali, oficial, ele é válido por dois anos. Por quê? Como professores de inglês, sabemos que dois anos é tempo suficiente para que o seu nível de inglês possa se alterar. Seja pela falta de contato, seja pelo aumento do contato. Se eu considero o meu nível atual hoje e nos próximos anos eu tenho mais contato com a língua inglesa, eu busco mais o meu desenvolvimento, certamente o meu nível de inglês ele pode aumentar. Da mesma forma, o contrário. Se a partir de hoje eu perco todo o meu contato com a língua inglesa, paro de estudar, paro de buscar esse aperfeiçoamento, pode ser, né, tem grandes chances de que o meu nível de inglês diminua justamente por conta dessas variáveis, da falta de contato e etc. Então, é uma prova que tem validade de dois anos, tá bom? Alguém aqui já fez? Alguma vez? Eu já fiz algumas, viu? Eu acho que hoje até assim, ó, poderia elaborar uma prova, de tanto que eu já fiz essa prova e estudo sobre essa prova. Então, assim, mesmo que você faça essa prova e atinja um score X, você não precisa esperar os dois anos de validade para realizar essa prova novamente. Caso seja da sua vontade, assim que você recebe a nota oficial, você já pode agendar uma próxima prova. Porém, fiquem atentos, o edital deixa claro aqui, como eu mostrei para vocês no início, que cada um dos professores ali poderá fazer a prova apenas uma vez, de forma remota. Para quem não sabe, a prova do Toffo ITP, ela ganhou uma versão remota. Essa versão remota é exatamente como a versão de papel. Se você já teve algum contato com o Toffo ITP, provavelmente você se lembra dos cadernos de prova e etc. Com a vinda aí da pandemia e etc, eles fizeram essa versão remota. Muita gente às vezes tem dúvida se é exatamente a mesma prova, se tem diferença e etc. Mas, basicamente, a prova é exatamente a mesma. Nós temos o mesmo número de questão, as mesmas sessões, o mesmo tempo, o mesmo conteúdo, tudo, 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 tudo. A única coisa que muda é o formato de aplicação. Em vez de você precisar ir em um centro aplicador para realizar a prova, no caderno de prova, você pode realizar a prova direto da sua casa, direto do seu computador. É uma aplicação relativamente simples, o sistema é extremamente intuitivo e tem toda essa praticidade. Tem algumas pessoas que, dependendo da região onde moram, não tem centro aplicador na cidade. Dependendo da região que moram também, se você faz a prova presencial, ela leva muito mais tempo para ser corrigida e para que você receba a sua pontuação. Então, fazer a prova de forma remota é, de fato, uma das melhores opções atualmente. Como eu comentei com vocês, o preço atual da prova, para quem tiver curiosidade assim de saber, é R$629,20. Esse é o preço atual da prova, ele ficou, está em vigor durante todo o ano de 2023. A gente sabe que, geralmente, em janeiro, na primeira semana, ele já sofre um reajuste, geralmente R$60,00 a R$80,00 de reajuste, mas, no caso de vocês, eu acho que essa não deve ser uma preocupação, uma vez que eles estão fornecendo essa prova para vocês de forma remota. Então, eu estou trazendo essa informação, assim, mais a título de curiosidade, curiosidade, tá bem? Deixa eu só beber uma água, gente, que a minha garganta está um pouquinho arranhando, e aí eu vou falar com vocês sobre as sessões da prova, como funciona, e tudo mais, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Inclusive, estou pensando, peraí, acho que eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Não estava nos planos, mas, acho que vai ser legal. Peraí, deixa eu só abrir um link aqui para eu compartilhar com vocês. Peraí, peraí. Um minuto. Não saiam daqui. Ó. Acho que eu já posso compartilhar com vocês. deixa eu só compartilhar a tela aqui e o som. Vocês estão me ouvindo bem? Confirmem aí para mim, por favor. Em vez de eu fazer um resumo aqui, um rascunho para vocês, eu vou deixar vocês assistirem uma das aulas do curso preparatório, que justamente explica sobre o TOEFL ITP. então, para vocês entenderem aí a estrutura da prova e etc. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver aqui a qualidade. Vamos lá, então. Agora, as coisas estão ficando mais sérias. Essa é a nossa primeira aula do módulo 2, um módulo totalmente dedicado à prova do TOEFL ITP. Nesse módulo, nós vamos abordar toda a estrutura e o funcionamento da prova e vou trazer informações também sobre o processo de agendamento, compra e realização do exame dentro das modalidades disponibilizadas. Se você está fazendo pela primeira vez, essa aula é essencial para que você possa compreender melhor o funcionamento do exame e se você já teve algum contato com a prova, fica até o final também, porque tenho certeza que existem algumas informações aqui que eu posso acrescentar. Acho que eu vou só diminuir a qualidade pessoal no seu conhecimento, porque como a qualidade da aula está muito alta, pode ser que demora mais a carregar, então vou colocar numa qualidade um pouquinho mais baixa só por conta do tempo de carregamento aqui para vocês. ...sentar no seu conhecimento em relação à prova. Então, para a gente começar, vamos entender primeiro o que é o TOEFL ITP. É uma prova de inglês e isso aí já estamos cientes, todo mundo já está ciente disso, mas não é uma prova de inglês qualquer. Primeiro de tudo, qual é o diferencial do TOEFL? Ela é uma prova preparada para falantes de inglês como língua estrangeira. Isso significa que pessoas que têm a língua inglesa como língua nativa provavelmente não realizam essa prova. Ela é destinada para nós que estamos aprendendo inglês como uma segunda língua, já que essa não é a nossa língua materna. Um outro diferencial dessa prova é o fato de o conteúdo ser 100% acadêmico. Às vezes essa informação passa um pouco despercebida, mas ela faz toda a diferença na nossa preparação. Se você fez algum cursinho, se você teve contato com o inglês na escola, é bem provável que você se lembre dos livros didáticos, em que cada uma das sessões ali do livro, os capítulos, eles tinham temas muito bem definidos. Então, o primeiro módulo é para falar sobre a sua rotina, o segundo módulo é para falar sobre as suas preferências, o terceiro é para descrever pessoas. Então, você teve contato provavelmente no cursinho com esses temas que rodam mais o nosso dia a dia, já que os cursinhos geralmente focam, e as escolas de inglês também, focam mais no ensino de inglês geral. Quando a gente pega a prova do TOEFL e aí a gente pensa em quais as possibilidades de uso dessa prova, eles incorporam o inglês 100% acadêmico, um conteúdo 100% acadêmico. O que que isso significa? Que em toda prova, você vai ter simulação de situações reais, como se você estivesse vivendo em uma universidade do exterior, ou estudando em uma universidade com a língua inglesa dominante. Então, existe a simulação ali da sala de aula, como seria assistir uma aula totalmente em inglês? você vai ter acesso a áudios que simulam esse tipo de aula em inglês ou uma palestra em inglês que é muito comum nos congressos e nas universidades no exterior. Além disso, você tem textos acadêmicos que simulam de fato a leitura dos materiais que você poderia receber ali no contexto de uma universidade no exterior. Mas, nós temos também o aspecto mais da convivência do dia a dia de um estudante em uma universidade no exterior. Então, quais são essas situações acadêmicas não necessariamente dentro da sala de aula que um estudante viveria? Ele poderia interagir com os colegas, com os professores, ele poderia ir a uma biblioteca, pegar um livro emprestado, ele poderia ir para uma festa, para um evento da escola. Então, todas essas situações de alguma forma, elas vão ser trazidas ali ao longo da prova em todas as sessões, em formato de texto, em formato de áudio e etc. Então, esses são os principais diferenciais da prova do TOEFL. Além disso, a gente precisa considerar que a prova do TOEFL não é uma prova que está ali para te reprovar ou te aprovar em determinada situação. Ela é uma prova com a finalidade exclusiva de indicar ou avaliar o seu nível de inglês. Então, quando eu realizo a prova do TOEFL e eu recebo o meu resultado, eu estou ciente de qual é o meu nível adequado, o meu nível atual de inglês, e além disso, eu consigo avaliar também o meu desempenho em cada uma das habilidades da língua, como o listening, reading, speaking e etc. Então, a finalidade da prova em si não é te aprovar ou reprovar. Ela vai indicar o seu nível e posicionar o seu nível de inglês de acordo com uma escala que é o CEFR, o Quadro Europeu Comum de Referência de Línguas, e de acordo com esse quadro, existem no geral três níveis de inglês, que seria o iniciante, o intermediário e o avançado, e cada um desses níveis mais gerais compreende dois subníveis, digamos assim. Então, dentro do iniciante, nós teríamos o A1 e o A2, que é o iniciante de fato que nunca teve contato com a língua, está começando ali do zero, e a gente tem o A2, que é o iniciante que já teve um pouquinho mais de contato e está caminhando rumo ao intermediário. E assim a gente tem o A1, A2, que são os iniciantes, B1 e B2 níveis intermediários, C1, C2, níveis avançados. Quando a gente pensa na prova do TOEFL, é uma prova que não vai avaliar para vocês os extremos. O que que isso significa? Ela não avalia A1 e ela não avalia C2. Isso significa que a prova começa a avaliar o seu nível de inglês a partir do A2. Então, esse deveria ser o nível mínimo para que você possa realizar a prova. Mas nível mínimo não significa nível ideal. Então, o mínimo é que você tenha pelo menos o A2 para realizar a prova e o ideal é que o seu nível de inglês atual já esteja compatível com o nível que você precisa na prova ou minimamente próximo disso. A gente já falou um pouquinho sobre isso na nossa primeira aula oficial do módulo 1, mas se tiver alguma dúvida pode deixar aqui embaixo. Então, ela vai avaliar dos níveis iniciante ao avançado que seria o C1. E aí, costuma surgir algumas dúvidas porque quando vocês procuram informações sobre o TOEFL e sobre qual prova comprar, vocês podem encontrar informação de que existem duas provas TOEFL ITP. Nós temos o TOEFL ITP Level 1 e o TOEFL ITP Level 2. O TOEFL ITP Level 1 é a prova que vai avaliar os quatro níveis A2, B1, B2, C1. A TOEFL ITP Level 2 ela só vai avaliar do nível iniciante ao intermediário. Então, se você tem o nível de inglês avançado, ela não consegue medir esse nível. Então, o indicado é que você sempre faça a prova Level 1 porque assim você vai ter uma avaliação mais completa e te possibilita de fato ter um range maior ali de possibilidades de score e de nível de inglês. Tá bom? Outro ponto muito importante é que muita gente conhece o formato tradicional da prova com três sessões obrigatórias mas em 2022 a prova ganhou uma quarta sessão que é a sessão de speaking. Nós vamos ter um módulo dedicado somente à sessão de speaking mas já adiantando um pouquinho dessa discussão é possível escolher qual das duas provas você vai fazer. A prova com as três sessões obrigatórias ou a prova com a quarta sessão que é a sessão de speaking mas até agora a gente está tratando muito do TOEFL ATP como se fosse somente um objeto uma prova que você vai comprar e etc mas se você quer aproveitar de fato esse curso e esse conteúdo para alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais eu indico que você comece a ver a prova como a chave de um cadeado seja lá qual for o seu cadeado um doutorado sanduíche uma aprovação em uma residência médica contratação em um colégio bilíngue o destaque no âmbito profissional o TOEFL ele vai ser a nossa chave do cadeado ele vai liberar essa oportunidade para você porque não adianta de nada você ter um currículo impecável se aquela oportunidade exige a comprovação de língua inglesa eu já recebi várias mensagens lá no insta e no whatsapp também de pessoas que tinham tudo já haviam sido aprovados inclusive nos processos seletivos mas infelizmente foram barrados por não apresentar o certificado de proficiência aproveita e comenta aí qual é o cadeado que você vai abrir com a chave do TOEFL ITP para que eu possa te conhecer melhor se quiser deixa aí o seu score meta quando você pretende realizar a prova qual é o seu histórico também com essa prova você está fazendo pela primeira vez você já fez alguma vez qual é a sua situação o seu histórico com essa prova para que eu possa te orientar melhor vou ler todos os comentários aqui e responder vocês com o maior carinho então eu estou aqui para guiar vocês nesse processo e para que isso possa funcionar da melhor forma possível eu preciso contar com a sua ajuda eu preciso que você anote todas as suas dúvidas para me enviar não saiam daqui com dúvidas eu estou aqui para orientar vocês então faça o favor de ter um caderno enfim quiser anotar no celular não tem problema mas não deixe de anotar todas as suas dúvidas e me enviar aqui nos comentários ou por e-mail para que eu possa te responder voltando aqui então pessoal já que vocês puderam ter essa noção melhor do que a prova o TOFU ITP ele se divide em três sessões obrigatórias a gente tem uma quarta sessão que é a sessão de speaking mas ela não é obrigatória e se no edital não especifica vocês provavelmente não vão realizar a prova com a sessão de speaking então a gente começa aqui com a sessão de listening comprehension nós temos no total de 50 questões e 35 minutos no total essas 50 questões aqui elas são divididas em três tipos de áudios então a gente tem a part A B que é onde nós temos as 30 primeiras questões que eles chamam de short dialogues que é onde você recebe áudios curtinhos ali diálogos curtos entre duas pessoas e para cada um desses diálogos vocês vão ter que responder uma questão depois nós temos a part B que é onde nós temos os long dialogues então são diálogos um pouco mais longos e para cada um desses diálogos vocês vão responder mais de uma pergunta e aí nós temos a part C que eles chamam ali de short talks ou lectures que é onde nós vamos ouvir áudios um pouco mais longos simulando de fato trechos de aulas trechos de palestras em inglês com conteúdo acadêmico então na parte B parte C isso pode variar ali geralmente a gente vai ter de 3 a 5 perguntas por áudio em cada uma dessas partes para parte A a gente vai ter um diálogo uma questão na parte B parte C a gente pode ter de 3 a 5 questões por áudio depois nós temos a sessão vou colocar aqui para vocês de estrutura e expressão escrita essa é a nossa segunda sessão obrigatória da prova muita gente chama essa sessão de sessão de gramática mas de fato que eles estão avaliando ali como fugiu a palavra da minha cabeça lembrei indiretamente indiretamente a sua capacidade de escrever textos em inglês porque existem dois tipos de questão nessa sessão primeiro vamos só entender aqui são 40 questões em 25 minutos e são dois tipos de questão nós temos a parte de estrutura em que nós temos 15 questões de completar aquela famosa questão de fill the blanks de completar ali as lacunas e depois nós temos a parte de expressão escrita que são as últimas 25 questões de identificar erros então o que que eles estão testando ali primeiro o seu conhecimento em relação à estrutura escrita da língua inglesa eles vão retirar trechos de textos acadêmicos vão colocar uma lacuna ali para que você possa completar aquela estrutura então dentro dessa sessão de estrutura e expressão escrita eles cobram bastante uso de conectivos pontuação concordância orações e todas essas estruturas de fato um pouco maiores que formam a nossa língua na parte de expressão escrita indiretamente eles vão testar a sua habilidade de revisar textos em inglês então novamente eles vão retirar trechos de textos acadêmicos em cada um desses trechos eles vão grifar quatro palavras ou expressões e eles querem que você indique qual palavra ou expressão está sendo utilizada de forma errada nessa parte da prova eles começam a focar um pouquinho mais no uso das palavras então uso de artigos uso de conectivos eles focam bastante em formação de palavras e muito mais existem vários conteúdos que são cobrados ao longo da prova lembrando que como essa é uma prova que avalia do nível iniciante até o nível avançado ela vai contemplar conteúdos de todos os níveis então a gente pode ter um conteúdo mais básico como uso de artigos singular plural e etc plural e regular das palavras mas ela pode contemplar também conteúdos um pouco mais avançados como uso de conectivo orações e etc e aí na última sessão da nossa prova eu vou limpar aqui pra vocês a gente tem a sessão de reading comprehension no total são 50 questões mais 5 textos eu já vou explicar um pouquinho melhor pra vocês e no total a gente vai ter 55 minutos pra poder responder o que vai acontecer ali nessa sessão da prova deixa eu só ver aqui cadê os comentários só abrir aqui melhor gente pra acompanhar pronto então o que eles vão fazer aqui nessa sessão da prova eles vão trazer recortes de textos acadêmicos nenhum desses textos costumam vir com títulos e aí pra cada um desses textos eles vão colocar mais ou menos 10 questões isso pode variar tá pessoal de prova pra prova de texto pra texto em alguns textos a gente vai ter um número maior de questões 12 13 por exemplo em alguns textos a gente vai ter um número menor de questões isso pode variar mas no total são 5 textos e 50 questões pra serem respondidas em 55 minutos na sessão de reading comprehension além da interpretação de texto eles vão avaliar outras habilidades também como conhecimento e inferência de vocabulário reconhecimento de detalhes e muito mais organização de ideia são vários os tipos de questões presentes na sessão de reading então no geral essas são as três sessões obrigatórias da prova a gente tem uma quarta sessão que é a sessão de speaking mas ela não é obrigatória ela é opcional quando eles exigem ali de vocês um score entre agora eu não vou lembrar de qual entre 450 e 550 se não me engano aqui a gente já tem certeza que eles não vão exigir a sessão de speaking porque como é uma sessão extra o score da sessão de speaking ele vem separado do seu score total então é como se você recebesse dois resultados o seu resultado das três sessões obrigatórias e o resultado total e um outro resultado só para a sessão de speaking ou seja fazer ou não não influencia na sua nota total já que o resultado vem separado então geralmente nos editais eles não exigem a sessão de speaking ou seja uma habilidade menos para vocês estudarem durante a preparação tá bom então eu dei aqui para vocês um panorama mesmo sobre a estrutura da prova é muito importante que vocês se preparem para essa prova como eu mencionei aqui para vocês essa relação de número de questões e tempo vocês podem perceber que o tempo de prova de fato é muito corrido na sessão de listening vocês têm apenas 12 segundos para responder cada uma das questões na sessão de estrutura e expressão escrita vocês têm mais ou menos aí 30 segundos por questão então de fato por mais que vocês tenham um conhecimento avançado de inglês se vocês não souberem administrar e lidar com o tempo e os tipos de questão da prova de nada adianta então se vocês querem ter sucesso nesse edital o ideal é sempre associar o seu conhecimento de inglês com a preparação específica para a prova e aí eu aproveito para compartilhar aqui com vocês eu estava mostrando aqui um pouquinho uma das aulas do curso para vocês o nosso curso ele está em promoção da nossa Black Week então o curso preparatório avançado ele está com 60% de desconto eu coloquei aqui no chat para vocês não sei se todo mundo viu mas eu vou colocar aqui de novo porque ele está com desconto até sexta-feira 60% de desconto vocês têm aí vou até mostrar aqui para vocês vocês têm um ano de acesso são mais de 40 videoaulas 25 horas de conteúdo listas de exercício 29 listas de exercício simulado completo aulas ao vivo mensalmente acesso ao arquivo de aulas extra as aulas ao vivo que já aconteceram já são 24 aulas extra para vocês na plataforma além das 40 aulas regulares ali do curso então de fato é um curso preparatório avançado é um curso preparatório completo totalmente atualizado mesmo que você não vá realizar a sessão de speaking todo o conteúdo da sessão de speaking está disponível para que você possa se preparar da melhor forma possível tá bem então aproveitem aí eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas aproveita enquanto vocês mandam as dúvidas para desejar boa sorte a todos estudem aproveitem essa oportunidade porque eu tenho certeza que vai valer a pena olá qual o valor de cada questão não existe um valor específico por questão tá o cálculo da sua nota ele é feito com base no número de questões que você acerta existe uma tabela de conversão de nota então dependendo da sua pontuação o número de questões correta equivale a uma nota específica não tem número de valor de questão não deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês um deixa eu ver aqui se eu abro para você uma tabela para te mostrar como que funciona só um minutinho deixa eu achar o arquivo aqui que aí eu te mostro exatamente o que eu estou dizendo só um minuto que eu estou procurando aqui deixa eu achar vou conseguir abrir aqui para te mostrar qual o seu nome deixa eu colocar em tela cheia que vai ficar melhor para te mostrar pronto então vamos lá esse aqui é o documento que vocês recebem aqui tem o score total e o score por sessão mas vamos focar na sua pergunta como que funciona a pontuação existe uma tabela de conversão então o máximo de questões que a gente tem por exemplo na sessão de listening são 50 questões vamos supor que você acertou 24 questões então na sessão de listening o seu score seria 46 se você acertasse 35 questões na sessão de estrutura de acordo com a convenção o seu score seria 61 e se você acertasse vamos simular aqui viu pessoal 20 na sessão de reading o seu score por sessão seria de 43 então não existe um valor por questão existe uma tabela de conversão do score e aí depois é feito um cálculo da média entre essas notas vou mostrar aqui para vocês supondo que vocês tiraram 49 na sessão de listening 42 na sessão de estrutura e expressão escrita e 52 na sessão de reading como que eles vão calcular o seu score total eles vão somar essas três notas que já foram convertidas de acordo com o número de questões que você acertou vão dividir esse número por 3 e multiplicar por 10 e aí sim a gente tem aqui o seu resultado total o seu score total que é o score exigido pela Fulbright vocês querem que faça uma simulação aqui olha só vamos pensar deixa eu só pegar o edital aqui de novo para a gente pensar no seu mínimo é 499 então vamos pensar aqui 499 é o que você quer tirar é isso Rebeca 499 é o que você deseja atingir só confirma aí para mim que eu vou fazer uma simulação aqui com você deixa eu só tampar essa parte aqui para ficar mais fácil se você quiser atingir vamos colocar 500 para ficar mais redondinho assim mas você vai ter uma noção bem aproximada vamos colocar que o seu score meta o score meta da Rebeca é 500 ok para que você atinja esse score meta de 500 pontos boa noite tudo bem seja bem vindo para que você atinja esse score meta de 500 o ideal é que o seu score por sessão seja de mais ou menos 50 ali 50 por sessão o que que isso significa em termos de acertos significa que na sessão de listening você teria que acertar deixa eu só colocar aqui e a gente completa peraí expression reading vamos calcular aqui juntos se você quer atingir pelo menos 50 por sessão percebe que aqui o 50 no listening você precisaria de acertar 32 questões então vamos colocar aqui deixa eu anotar aqui para vocês 32 questões corretas na sessão de estrutura de expressão escrita se você quiser atingir um score mínimo de 50 você teria que acertar mais ou menos 24 questões então vou colocar aqui 24 questões escrever errado aqui mas dá para vocês verem 24 questões e na sessão de reading para atingir o 50 você teria que acertar mais ou menos 29 questões 29 questões 29 de 50 então mais ou menos ali 50% no listening é um pouquinho mais no structure também é um pouquinho mais então seria mais ou menos isso tá bom Rebeca só para você ter uma uma noção esse é exatamente assim o número mínimo tá o número mínimo de questões é claro que a gente sempre quer jogar para cima afinal de conta o score de vocês vai ser classificatório então quanto mais né quanto mais pontos vocês conseguirem quanto maior a pontuação melhor vai ser faz sentido fiquem à vontade aí para para mandar as dúvidas podem ficar à vontade Xavier tudo bem boa noite tem alguma dúvida seja bem vindo essa tabela que eu estou mostrando aqui pessoal ela é uma tabela divulgada nos materiais oficiais da ETS mas eu sempre gosto de jogar um pouquinho para cima o número de acertos para a gente ter uma uma margem boa tá de erro então assim esse é o mínimo o ideal é sempre a mais porque aí a gente tem uma uma flexibilidade maior em relação ao resultado tá bem tem mais alguma dúvida pessoal podem ficar à vontade aqueles que quiserem investir na preparação aproveitem aí as nossas as nossas ofertas de Black Week então nosso curso preparatório está com 60% de desconto 1.200 reais de desconto é muita coisa tá então assim aproveita investir em educação é sempre uma uma boa ideia tá bem olha só beijo para vocês boa noite boa noite quinta-feira estarei aqui novamente falando sobre o TOEFL IBT com a professora Michele então se você tem interesse em saber sobre o TOEFL IBT também estarei aqui na quinta-feira tá bom por nada por nada por nada Rebeca um beijo para você boa preparação e boa sorte se precisar de alguma coisa me